Depois de 15 anos, desde a última vez em que estive na Bolívia como presidente, minha vida simboliza mais que a retomada de uma relação de amizade. Ela representa também a comunhão dos dois países cuja trajetória tem importantes paralelos. Além do excelente relacionamento bilateral, Bolívia e Brasil partilham divisões de mundo convergentes o que nos faz parceiros naturais em diversos temas. A prioridade conferida à redução das desigualdades e à promoção da segurança alimentar é um deles. Por isso, fiz questão de convidar a Bolívia a participar da curva do G20 em novembro e a sessomar a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza que será lançada pela presidência brasileira. O presidente Arce também manifestou o interesse boliviano de ingressar nos BRICS. Quanto mais sólida for nossa parceria, menor será o apelo dos que pregam divisões. O bom funcionamento do Mercosul, que agora tem a satisfação de acolher a Bolívia como membro pleno, concorre para a prosperidade comum. Bolívia e Brasil estão no coração sul-americano. Bolívia e Brasil estão no coração.